Muito bom dia pessoal, professor Alisson Barros aqui do Psicologia Nova, o dia tá amanhecendo, olha que dia bonito tá lá fora. Hoje é segunda-feira e estou aqui para passar para vocês as informações mais atualizadas acerca dos concursos na área da psicologia. Então, se liga aí. Primeiro, eu vou lançar a minha turma hoje à noite com muito orgulho do Acelera Psi, a turma do professor Alisson Barros com a ajuda da professora Luana Nascimento. Então, acompanhe, nós vamos ter uma live para falarmos dessa mentoria tão especial e os seus diferenciais. Mas, segundo ponto, amanhã à noite eu vou corrigir a prova do DPEM que foi aplicada, Banca SESP, Sebrasp, foi aplicada nesse final de semana, vocês devem ter visto. Uma prova muito boa, muito tranquila e dentro do esperado, dentro do nosso curso, ok? Amanhã ao vivo, às sete da noite. Temos muitas coisas acontecendo também em paralelo. O maior concurso na área da psicologia saiu, o concurso da Fundo Saúde. Nós temos toda a banca já esquadrinhada e vamos lançar no nosso Instagram. E, claro, em especial para o nosso grupo do WhatsApp, para quem está matriculado nesse grupo, aliás, no curso e está dentro do grupo, nós vamos lançar as estatísticas da banca. Então, o que cai mais de atualidades, o que cai mais de português, o que cai mais de raciocínio lógico, tudo isso vocês vão ver conosco, certo? Hoje ainda, concurso da Fundo Saúde. Tem disciplina de atualidades, tem disciplina de raciocínio lógico, psicologia, obviamente, português. Discurso novo para vocês, então aproveitem. Vamos ter o concurso da Polícia Militar do Ceará. O Ceará está com tudo. O Brasil é o Ceará, pelo menos nesse mês, remuneração de R$ 7.300, 20 vagas. Diferente do concurso da Fundo Saúde, que também é para o Ceará, lá tem 60 vagas. Remuneração entre R$ 4.500 e R$ 5.000. Tem concurso? Tem. Tem muita vaga? Tem. Tem concurso licorne, tem muita coisa do fato acontecendo. E por falar nisso, hoje à noite nós vamos enviar o nosso boletim para os grupos do WhatsApp. Se você não está em algum grupo nosso do WhatsApp, entre em contato com o Batman. Fala com ele, porque ele vai te adicionar lá. E no nosso grupo do Telegram também. Aproveite essa oportunidade de graça. O boletim com todos os concursos que estão abertos e que vão abrir as nossas expectativas. Os concursos voltaram. Nós tivemos o concurso do Depend-Agua. Agora tivemos o concurso da FAB, uma discursiva surpreendeu um pouco. Se você sabe argumentar, é de boa. É bem tranquilo para você. E a professora Rayane corrigiu, fez o gabarito preliminário. Eu vou lançar no Instagram o gabarito preliminário da professora. Enfim, tivemos vários concursos esse final de semana. Deixa eu ver aqui na minha lista se eu esqueci alguma coisa. Vamos ter aula nova hoje? Isso aqui é minha cola, gente. Eu ando com esse caderninho para cima e para baixo. Então, minhas prioridades estão aqui e ainda é segunda de manhã. Vamos ter aula nova hoje da Prefeitura de Belo Horizonte falando sobre luto. Uma aula bastante animada. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje é dia de live, prova da FAB. Enfim, falei praticamente tudo. Entra no grupo do Telegram e do WhatsApp para receber o nosso material. E a gente vai conversando aí ao longo do dia, tá certo? Vamos ter a quinta mortífera nessa quinta, obviamente. Vamos ter o Corojão Psi na quarta-feira com a professora Monique. No dia 2, nós vamos ter uma live com as queridíssimas professoras Luana e Letícia para falarem um pouco aí da sua história. Vocês vão gostar. Vamos ter live, acho que daqui a duas semanas, com a professora Gabi para falarmos dos concursos na área da saúde. Galera, esse aqui é o Psicologia Nova. Não te abandona jamais. Maravilha. Um grande abraço. Boa semana. Bom dia para você. Alegria, alegria, que agora sim. Agora já... Agora o dia já amanheceu. Fica com Deus. Muito axé, muita energia. E vamos lá. Fica com Deus.